Olá, está começando agora mais um Pergunte ao Oráculo. Meu nome é Rodolfo Antunes, faço parte da equipe de marketing da Grossera Speak e hoje recebemos aqui o Gustavo Lima, nosso supervisor de serviços técnicos para falar sobre ganho compensatório na suinocultura. Gustavo, a pergunta vem de Braço do Norte, em Santa Catarina. Existe ganho compensatório em suínos em crescimento e terminação? Sim, Rodolfo, até certos limites. Então os ganhos compensatórios podem ser divididos entre ganho compensatório completo, ganho compensatório incompleto ou não ganho compensatório. Basicamente o conceito é que em determinada fase de crescimento, os animais vão ter o desempenho, principalmente em GPD, um pouco prejudicado, ele vai sair do desempenho esperado para a faixa, depois ele retoma esse crescimento, se igualando a um cenário normal ou em algumas vezes parcialmente igual. E qual seria o impacto econômico do ganho compensatório? O impacto econômico é basicamente pela oportunidade de se manipular economicamente o sistema. Muitas das vezes, se os lotes forem acometidos por alguma doença ou algum prejuízo de ordem sanitária, ele não vai manifestar o ganho compensatório. Porém, existem algumas situações, o exemplo da creche, uma redução dos níveis de aminoácidos nas primeiras dietas, fazendo com que o animal caia um pouco o desempenho. Com o posterior incremento ou ajuste das dietas no final, ele pode retomar o crescimento e ter o mesmo desempenho aos 63 dias. Isso faz uma economia em termos de arrassoamento e margem de lucro. Assim como alguns sistemas que trabalham um pouco mais adensados, dentro dos limites do bem-estar animal, mas trabalham um pouco mais adensado ali no final de creche, início do setor de crescimento, e depois eles conseguem transferir os animais e aumentar a disponibilidade de espaço, por exemplo. Os animais podem exibir um ganho compensatório. Então existe a economia de espaço construtivo. Obrigado, Gustavo. O Pergunta ao Oráculo vai ficando por aqui. Sempre lembrando que esse e outros conteúdos técnicos você encontra no aplicativo da Grosseri Speak. Um abraço para vocês e até o próximo programa.